Estamos de volta com a programação do Pavilhão Brasil na COP27. Lembramos que este espaço é uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos Apex Brasil, a Confederação Nacional da Indústria CNI, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e o Ministério de Relações Exteriores. Para falar agora à tarde hoje sobre a segurança alimentar e paz, estão conosco aqui no palco o presidente da Comissão do Meio Ambiente da CNA e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas, Muni Lourenço, o secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Freire, a diretora de Produção Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, Fabiana Vila Alves, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2007 e Prêmio Mundial da Alimentação de 2020, Mr. Hatan Lau, e o secretário de Inovação e Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kleber Soares. Com a palavra, o secretário Kleber Soares. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. É uma honra, em nome do nosso ministro Marcos Montes, receber nossos panelistas, receber nossos convidados. Hoje é um dia importante, especialmente no Pavilhão Brasil, que é o dia onde os nossos parceiros, Ministério do Meio Ambiente, Itamaraty, CNA, CNI, SEBRAE, todos os parceiros do agronegócio brasileiro, escolheu para celebrar o dia da agricultura, que é tão importante para o nosso país e para o mundo. No momento em que essa Copa e o mundo clama por três grandes desafios, segurança climática, segurança energética e segurança alimentar. Nada melhor do que receber aqui, de forma tão honrosa, o Dr. Hatan Lau, que dentre centenas de prêmios, nos brinda em ter recebido em 2007, como membro do IPCC, o Prêmio Nobel da Paz. E a ideia aqui é fazermos um bate-papo com o Dr. Hatan, e de forma dinâmica, até porque o nosso tempo aqui é curto. Eu gostaria de passar a palavra para as suas considerações, em nome do Ministério do Meio Ambiente, do nosso amigo secretário Marcelo Freire. Boa tarde a todos. Excelência, Dr. Hatan. Uma satisfação tê-lo aqui, nos receber, recebê-lo aqui no nosso espaço. Não vou tomar muito tempo nas minhas palavras, porque nós temos a oportunidade de escutar as suas palavras hoje. Mas eu quero apenas, em nome do Ministro do Meio Ambiente do Brasil, Joaquim, que estará conosco mais tarde, recebê-lo, dar as boas-vindas, seja muito bem-vindo. E dizer que a gente tem essas, ao longo dessa, nós estamos entrando na segunda semana. Semana passada a gente teve um painel aqui com o Ministro do Meio Ambiente, o Joaquim, o Ministro da Agricultura, o Montes. E a gente estava discutindo o quanto que o Brasil é parte da solução no enfrentamento da questão climática. E muito do que o Brasil hoje apresenta como parte dessa solução é fruto do desenvolvimento e do entendimento que a sociedade brasileira teve do seu trabalho, Dr. Hatan. Então, a gente gostaria de agradecer muito a sua participação. Para nós é uma honra recebê-lo aqui. E lembrar sempre que é com esse tipo de tecnologia aplicada, com a aplicação prática dos saberes desenvolvidos pelas melhores cabeças do mundo, pelas melhores cabeças da ciência, que o Brasil tem conseguido, na área de agricultura, aplicar de uma maneira muito efetiva e em larga escala. É essa situação que está dando para a gente hoje a condição de dizer que quanto maior for a produção agrícola do Brasil, menor vão ser as emissões globais. Ou seja, o Brasil, de fato, é parte da solução em um mundo que precisa não só combater a questão da mudança do clima, mas garantir a segurança alimentar. Então, a apropriação devida do seu trabalho, pelos excelentes cientistas e pelos produtores brasileiros, nos permite hoje dizer que o Brasil parte da solução climática através da produção, pelo caminho sustentável, pela produção agrícola inteligente de alta tecnologia e ciência. Muitíssimo obrigado. Uma honra ter o senhor aqui. Muito obrigado, secretário Marcelo. Para falar em nome da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, convido o vice-presidente Munir Lourenço. Obrigado, Kleber. Boa tarde a todos. Os que estão aqui na COP27. Bom dia aos que estão acompanhando no Brasil. Saúdo aqui os secretários Marcelo, Kleber, a Fabiana e o doutor Ratan Lau. Saúdo aqui os meus colegas de CNA, Gedeão Pereira e Antônio de Salvo. Meu amigo pela CNI, Marcelo Tomé. E senhoras e senhores que estão aqui, muito brevemente, porque, como disse o secretário Marcelo, queremos muito aqui ouvir o doutor Ratan Lau, mas dizer que é orgulho para todos nós brasileiros, o nosso país que vem se notabilizando no plano mundial como uma potência agroambiental e energética. a partir, sobretudo, do talento empreendedor do produtor rural brasileiro, aliado à ciência, à tecnologia, aonde se destaca aí a nossa querida Embrapa. O Brasil que vem crescendo há pouco mais de quatro décadas e se colocando com potência de produção de alimentos, com incorporação de novas tecnologias e aumento de produtividade. E é muito importante para nós, uma grande honra, termos aqui a presença do doutor Ratan Lau, uma autoridade científica de escala mundial, prêmio Nobel da Paz, prêmio mundial da alimentação de 2020, que tem sido um arauto mundial no sentido de confirmar, de algum modo, a trajetória do agro-brasileiro, do desenvolvimento brasileiro, de que sustentabilidade ambiental caminha junto com a segurança alimentar mundial. E que o manejo sustentável dos solos e o Brasil, enquanto liderança mundial de produção agropecuária sustentável, está numa trajetória positiva. É óbvio, com os desafios próprios de uma nação em desenvolvimento, mas com certeza, sendo um exemplo importante para o mundo e que é fundamental nós mostrarmos aqui na COP27 para todo mundo que está acompanhando, todos os olhos do mundo que estão aqui para achar meu shake. Então, é uma grande honra para a CNA e por extensão para todos nós, produtores rurais brasileiros, a sua presença, doutor Ratan Lau, nesse momento conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Munir. Agora daremos sequência com a fala da doutora Fabiana Vila Alves, que é diretora de sustentabilidade da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Sustentável do Ministério da Agricultura, que nos fará uma perspectiva rapidamente sobre a agricultura sustentável brasileira. Boa tarde a todos. É com grande honra que eu estou aqui e irei apresentar a doutora Ratan Lau, que nós temos de mais sustentável hoje no Brasil na produção agropecuária, de carne, de grãos, de comida, de alimento, de fibra e de energia. Se alguém puder colocar a minha apresentação, por gentileza. Ok. Doutor Ratan Lau e empresários presentes aqui no Brasil. Então, hoje o Brasil é referência para a produção agropecuária de baixa emissão de carbono. Então, nós temos, desde 2010, um plano setorial muito robusto que pensa em mitigação e adaptação, que são os dois principais motivos de estarmos aqui hoje, mas que vai muito além disso. Então, hoje nós temos, desde 2010, são 12 anos, estamos numa segunda fase, onde nós trouxemos uma agricultura, uma agropecuária. Então, trazemos sistemas que são mais competitivos, são mais sustentáveis e são mais resilientes por meio do plano ABC e do plano ABC+. Nós tivemos, doutor Lau, nos primeiros 10 anos, uma adoção desses sistemas do que nós temos de melhor para a produção, como eu já falei, de grãos, fibras, alimento e energia em 52 milhões de hectares no Brasil. Isso correspondeu a 170 milhões de toneladas de CO2 equivalente evitados. E por isso, então, que nós dizemos que o ABC+, ele se resume, e o plano ABC também, nessa foto. Então, trazendo a adaptação e resiliência. Quando nós falamos em segurança alimentar, nós estamos falando em sistemas que são produtivos, mesmo em um mundo onde nós temos mudanças climáticas. Então, esse, doutor Lau, é uma foto onde nós temos um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta ao fundo, que continua verde, mesmo tendo tido uma geada. Isso daqui é o oeste do Paraná. Então, à frente, nós temos uma pastagem que foi queimada por geada. Ao fundo, um cultivo de milho e um sistema, então, que ele é resiliente e que ele está na nossa política pública de baixa emissão de carbono. Falar de segurança alimentar também é falar de produção de alimento em regiões semiáridas, como é esse caso aqui no Ceará. Então, produzindo milho e caju em sistemas de integração. E também falar de sermos mais eficientes. Então, podermos produzir em uma mesma área, sem expandir, sem derrubar uma árvore. Podermos produzir, então, utilizando menos água, utilizando menos área. E é isso, doutor Lau, que nós entendemos como a nossa intensificação sustentável brasileira e do qual o Brasil se orgulha de termos esses sistemas. E em um contexto de uma abordagem integrada da paisagem. O lema do ABC+, é integrar, conservar e produzir é possível. Então, nós podemos manter as nossas áreas vegetadas e, ao mesmo tempo, garantir, como já foi comentado aqui, alimento tanto para a nossa população quanto a população do mundo. E são esses sistemas, doutor Ratanlau, onde surgem o que nós temos de melhor, por exemplo, do mundo. Então, são produtos descarbonizados, produtos onde nós temos carbono neutro, baixa emissão de carbono, e onde nós podemos, então, melhorar e mostrar que o Brasil, sim, tem condições de produzir e de ter uma agricultura de baixa emissão de carbono. E para a nova década, até 2030, nós temos metas bastante ousadas. Então, além dos 52 milhões de hectares, nós temos mais 73 milhões de hectares a serem implantados com uma ou mais das oito tecnologias. E isso nos trará, então, um bilhão, mais de um bilhão de toneladas de CO2 equivalente evitados. E com muita ciência, doutor Lau, o senhor que é um pesquisador expoente na área de carbono do solo. Então, tudo isso com muita ciência, trazendo a Embrapa juntos. Então, nós temos 30 milhões de hectares a serem recuperados, é a nossa meta em pastagens degradadas, o sistema plantio direto, o sistema de integração do tipo ILPF agroflorestal, as florestas plantadas, de que nós nos orgulhamos tanto aqui no Brasil, os bioinsumos. E aqui eu faço um recorte especial, porque nós temos um programa nacional de bioinsumos, aonde nós temos mais de 500 produtos já registrados de diferentes fontes, diferentes tipos, para que nós possamos substituir, então, insumos químicos e também fazer uma produção integrada a estes. E as duas novas novidades do plano ABC, no ABC+, os sistemas irrigados, os sistemas eficientes de uso de água em áreas já antropizadas, então, áreas onde já ocorrem cultivos, para nós garantirmos, então, a produção de alimentos. O manejo de dejetos animais, que já existia na primeira década, mas agora vem mais robusto para a produção também de energia. Estamos falando de segurança energética e a terminação intensiva, então, animais que ficam menos tempo a pasto, então, emitindo menos também. Então, doutor Lau, para finalizar aqui, porque eu gostaria muito de escutá-lo, o nosso plano setorial de baixa emissão de carbono, ele é fundamentado em três pilares, o financiamento, a inovação e a governança, principalmente a governança de dados, tendo aí os nossos estados, as nossas unidades federativas, nos ajudando a alcançar essas metas. Eu agradeço a oportunidade e termino finalizando aqui com o nosso lema de que produzir e conservar é possível e nós sabemos como fazer isso. Obrigada. Muito obrigado, doutora Fabiana, pelo panorama e pela síntese do Plano ABC e outras políticas brasileiras em prol do desenvolvimento sustentável. Agora ouviremos o doutor Ratan Lau, o doutor Ratan, que muito honrosamente nos encontramos ao longo dessa semana e convidamos para visitar o Pavilhão Brasil e prontamente ele aceitou o convite de mais do que nos visitar, ter a oportunidade de compartilhar um pouco da sua experiência com os brasileiros, com nossas instituições, com as instituições de governo, com a iniciativa privada, com o setor produtivo, com nós que fazemos o agronegócio brasileiro sustentável. Ao pedir o currículo do doutor Ratan, eu passaria aqui o dia inteiro relatando aqui seus prêmios, suas honrarias, os milhares de estudantes de pós-graduação, de mestrado, doutorado, pós-doutorado que o doutor Ratan orientou, mas queria destacar pela oportunidade algumas grandes honrarias. O doutor Ratan Lau é professor atualmente na Universidade de Ohio, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007 como membro do IPCC, recebeu o Prêmio Nobel da Agricultura e o Prêmio Mundial da Agricultura em 2018, recebeu o Prêmio Mundial dos Solos em 2018 e o Prêmio Mundial da Alimentação em 2020. O doutor Ratan Lau, além de ser esse grande expoente, o grande norte em ciências do solo, em conservação e produção sustentável na agricultura no mundo inteiro, ainda tem energia para ser o presidente honorário da Fundação Ratan Lau. Doutor Ratan, muitíssimo obrigado por aceitar nosso convite. It's a pleasure to receive you in Brasília, Pavilion, the floor is yours. Obrigado pelo convite. Acompanhei essa apresentação excelente feita pela senhora, foi excelente, obrigado. Eu preciso dizer que a primeira vez que eu fui para o Brasil foi em 1975. Na época, o Cerrado não tinha muita produção e agora é um dos maiores centros agrícolas do mundo. Eu conheci 15 cientistas do Brasil que vieram trabalhar comigo. Então, eu tive essa honra de poder ver que a ciência que eles fazem é muito melhor do que a que eu faço, o que é excelente. Quero começar aqui com alguns conceitos. O primeiro deles é a Revolução Verde, que aconteceu globalmente entre 1961 e 2019. Houve um aumento na população global de 2,5 vezes, mas a produção de cereais global aumentou 3,3 vezes. Portanto, houve um aumento na produção de cereal per capita de 32% durante esse período da Revolução Verde, o que é uma história de sucesso. No entanto, esse sucesso aconteceu porque nós conseguimos melhorar as variedades e essas variedades trouxeram um aumento no número de insumos. O uso de fertilizantes à base de nitrogênio aumentou 9,2 vezes, fósforo 5 vezes, potássio 4,8 vezes, pesticida 5,2 vezes, irrigação 2,4 vezes. As áreas irrigadas chegaram a 350 milhões de hectares, com 3.150 quilômetros cúbicos de água. 70% de toda a água utilizada pelos seres humanos é utilizada para irrigação na agricultura. América Latina e o Caribe, sendo o Brasil o país expoente nessa região, é o principal exportador de alimento. Os produtos incluem alimentos, ração animal, suínos, aves, as exportações do Brasil em bilhões de dólares. chegam a 79, Argentina, 35 bilhões de dólares, México, 32,5, Chile, 17, Equador, 10,4, Peru, quase 9, e 25% das exportações da América Latina representam a maior fatia do mundo. Pensando na agricultura, o Brasil e a América do Sul são uma grande história de sucesso. Vocês dão apoio à segurança alimentar no mundo, então quero dar os parabéns por terem feito um trabalho tão bom. No entanto, o uso de fertilizantes na América do Sul, América Latina e Caribe, em 1961, chegava a 1 milhão de toneladas. Em 2019, chegamos a 26 milhões de toneladas. O consumo per capita de fertilizantes em 2002 era de 84 quilos e no momento atual chegamos a mais de 150 quilos por hectare. O uso de fertilizantes, então, aumentou no fator de 1,67 vezes. Agora, o uso de pesticidas, em 1991, tínhamos 190 mil toneladas. Em 2019, quase 900 mil toneladas de uso de pesticidas, houve um aumento de 4,4 vezes. A contribuição da agricultura na emissão de gases de efeito estufa também é uma contribuição enorme. A maior parte dos países, incluindo aqui a Argentina, Colômbia, Costa Rica, todos esses países têm um percentual de contribuição na agricultura, que aumentou demais ao longo desse tempo. a fatia da agricultura comparada em nível global também aumentou com o tempo. O sucesso da agricultura, então, algo que nós temos que reconhecer, temos que valorizar. No entanto, estamos utilizando muitos defensivos, muita água e a nossa parcela de emissão de gases de efeito estufa nos países da América Latina também está aumentando conforme o tempo vai passando. Houve um aumento considerável, 24%. Assim como a minha colega apresentou antes, existe uma necessidade aqui de ter uma agricultura com fator positivo para a natureza, uma agricultura que melhore a natureza. Por conta dessa pegada ambiental tão grande, existe uma necessidade forte e urgente de desenvolver sistemas de produção inovadores que reconciliem a necessidade de produzir alimentos com a necessidade de recuperar o meio ambiente. A agricultura precisa ser uma solução. E eu espero que essa COP27 consiga fazer declarações de histórias de sucesso da agricultura no Brasil, na América do Sul e também queremos garantir que a agricultura seja uma solução para esse mundo moderno. A Revolução Verde do século XXI é uma revolução que precisa trazer algo com base na natureza, com base no solo. Temos que ter resiliência no solo, que a sanidade no solo melhore, que tenhamos ecoeficiência no uso de água, pesticidas, insumos e temos que ter uma ciência com base em conhecimento, uma inovação com base em ciência. O solo tem que ser utilizado como um grande repositório para sequestro de carbono. carbono. Eu acho que o Brasil, com seus muitos ecossistemas, pode ser um modelo de liderança global sobre como utilizar o solo e a terra agrícola como um depósito do carbono para uma agricultura positiva. o Brasil, agora, tem muitos produtos agrícolas como carne bovina, milho, arroz e diversos outros produtos. E também podemos produzir carbono. O que é a produção de carbono? Quer dizer que a gente vai aumentar a captura de carbono no solo, o que pode ser visto como commodity para trazer uma renda, uma receita para o país. Produção de carbono significa restaurar a saúde de solos degradados, esgotados, aumentando o conteúdo de matéria orgânica e melhorando a ecoeficiência para produzir mais utilizando menos. O objetivo é esse, produzir mais utilizando menos. A ideia aqui é que nós temos que usar menos terras para a agricultura, temos que usar menos água, nós temos que usar menos fertilizantes, menos pesticidas, menos energia e menos emissões de gás de efeito estufa na atmosfera. O objetivo aqui é que talvez com o passar do tempo, daqui para frente, parte da terra que nós estamos utilizando agora para fins agrícolas possam ser retornadas para a natureza. atualmente, nós utilizamos 5 bi de hectares para a agricultura em nível global. Eu acho que isso é muito. Se nós utilizarmos as terras do jeito certo, do modo apropriado, se nós conseguimos fazer uma integração, lavoura pecuária com as florestas, aí nós poderemos economizar recursos naturais. É isso que nós chamamos de agricultura com o solo no centro, não com a semente no centro. tem uma diferença aqui. Hoje, o foco tem que ser no solo. Quando a gente fala de fertilizante, a gente fala de CPK, CNPK. O C é carbono, biomassa, como parte da gestão e manejo do solo e não pensar só no NPK. O objetivo aqui é produzir solo e não produzir só culturas ou produzir animais, produzir o solo em si. se fizermos isso, a necessidade de pesticidas e água pode ser diminuída ao longo do tempo. Então, isso me traz a agricultura regenerativa e biofertilizantes, que são inspiradas por eco-inovação, energia não-carbono, estamos falando sobre não ser levados pelo carbono e sustentados pela recarbonização do solo. E, portanto, isso é essencial para o melhorio do solo para a manutenção da vida no solo. Isso está intrinsecamente conectado à saúde do ecossistema e dos processos do planeta e da saúde mundial. E é por isso que a agricultura tem este sentido. A cobertura contínua do solo, sem distúrbios do solo, e com a conservação para a agricultura e a recuperação das culturas, aumentando a eco-eficiência e produzindo mais com menos. Essa é a meta, produzir mais alimento com menos recursos. Este é um exemplo de como pode ser melhorada a agricultura. Teremos plantas com sistemas de enraizamento profundo e que podem emitir sinais sob estresse que sejam mais sensíveis e ao mesmo tempo essas plantas podem ser integradas com outras culturas de superfície e de arborização. Melhorando o solo desta forma, suprimindo as pestes e aumentando a troca de carbono com a atmosfera. A água seria utilizada diretamente na irrigação das raízes, absorvendo mais líquido e desta forma não passando para o ambiente e não consumindo tanta água. Aumentando a massa SOC de 1%, aumenta volumetricamente a eficiência da irrigação, a produtividade das culturas aumenta com milho, soja e são mais responsivas também para a exportação seria um insumo. cada porcentagem poderia economizar para o ambiente e para a economia. Eu gostaria de mencionar que a boa utilização do solo na agricultura é uma solução para questões ambientais e questões globais. o impacto poderia economizar os consumos e também seria uma solução para a paz global e para a tranquilidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Raul, pela sua explanação, pelo panorama geral sobre a importância de conservação de solo, conservação de água, principalmente pela pegada de carbono. Como nós temos dois minutos, eu queria fazer uma provocação para o Dr. Lau, ouvir, ouvi-lo sobre, na experiência dele, como a agricultura sustentável pode contribuir para promover a paz. Muito boa pergunta. Você mencionou sobre promover a paz. Houve cerca de 700 milhões de pessoas que estavam hungry em 2019. por 2020, quando a pandemia aconteceu, nós tínhamos 820 milhões que estão hungry. À present, unfortunately, 1,200 milhões que estão hungry. Por porque, porque, guerra. A política instabilidade em Eastern Europe e o guerra aumentou número de refugiais e o produtos system have been disrupted. Consequentemente, políticos turmaiois no Now, there is a common saying that when the stomach is not full, peace can never happen. Because the fire that burns in the pit of an empty stomach can only be quenched by a piece of bread made from grains grown on a healthy soil. So, eliminating hunger and providing safe and nutritious food to everyone is the most important critical factor in promoting the peace and stability in the world. There can be no peace as long as hunger and malnutrition prevail. So, I think what Brazil and South America have done in agriculture, you are promoting peace. And other countries should do the same thing. Thank you. Thank you so much. With the words of Dr. Lau, where, without any doubt, there is no peace where there is no food, where there is no food, where there is no food security, and above all, where there is no sustainable agriculture. With these words, I thank all of our panelists, our secretary Marcelo, our vice-president Munir, our director Fabiana. And thank you very much for the privilege of having Dr. Ratan Lau, referentia mundial em solo e agro-culture sustentable. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for the end of this session. Agradecemos nossos panelistas. Em breve iniciaremos nosso próximo panel, que falará sobre Programa de Regularização Ambiental e Produtiva, aqui em Charme O'Shea e também do nosso estúdio em Brasília. Programa de Regularização Ambiental e Produtiva, aqui em Carme O'Shea 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 e Produtiva. Obrigado.